Eu tô cansado de tanto entregar currículo Eu sei que não, que não vou ficar rico Trabalhando, se esforçando, não dá não Pra final do mês encher o bolso do patrão Final de ano ele tá em Camboriú E no final do ano eu solto o mundo Eu tava trabalhando e fui mandado embora O que eu faço agora? O que eu faço agora? Eu tive uma ideia, uma ideia minha Vou catar latinha, vou catar latinha Eu vou catar latinha, eu vou catar latinha Pra juntar uma grana pra sair com as gatinhas Eu vou catar latinha, eu vou catar latinha Pra juntar uma grana pra sair com as gatinhas Eu vou catar latinha, eu vou catar latinha Eu vou catar latinha pra juntar uma grana pra sair com as gatinhas É Gustavo Costa Eu tô cansado de tanto entregar currículo Eu sei que não, que não vou ficar rico Trabalhando, se esforçando, não dá não Pra final do mês encher o bolso do patrão Final de ano ele tá em Camboriú E no final do ano eu solto o mundo Eu tava trabalhando e fui mandado embora O que eu faço agora? O que eu faço agora? Eu tive uma ideia, uma ideia minha Vou catar latinha, vou catar latinha Eu vou catar latinha, eu vou catar latinha Pra juntar uma grana pra sair com as gatinhas Eu vou catar latinha Eu vou catar latinha pra juntar uma grana pra sair com as gatinhas Eu vou catar latinha pra juntar uma grana pra sair com as gatinhas Eu vou catar latinha pra juntar uma grana pra sair com as gatinhas Legenda Adriana Zanotto